I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement And I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world And right on time Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem Então gente, faz muito tempo que eu não apareço por aqui né, mas hoje eu vou estar gravando pra vocês A resenha desse produtinho aqui, tá bom? Que é a Nano Cristalização da Forever Leap, tá bom gente? Ó, eu já usei ele, já usei ele uma vez, essa vai ser a segunda vez que eu vou estar usando E vou estar falando pra vocês o que eu achei desse produtinho, tá bom? Então é esse kitzinho aqui, vem com um shampoo de 300ml E uma máscara de 500g, ela é de puppy, tá? É, então vamos lá, o que que ele promete fazer no seu cabelo? Aqui tá dizendo que ele vai recuperar, a recuperação né, permeação, brilho e maciez Realiza hidratação profunda no córtex, recupera os cabelos envelhecidos e danificados por química É, resgatando o máximo flexibilidade dos fios, combate a porosidade e recupera o brilho natural da superfície capilar É, então vamos lá gente, eu vou estar falando pra vocês o modo de usar dele, tá bom? É, aqui tá tudo explicando, tudo bonitinho É, o passo a passo de como tem que aplicar o shampoo e a máscara Ó, o shampoo tem que molhar os fios do cabelo né Massageia suavemente até a formação de espuma Deixa agir por 5 minutos Então, eu vou estar lavando e vou estar deixando agir por 5 minutos Depois disso, é enxaguar abundantemente Esse é o shampoo Após lavar com o shampoo, tá? Com cabelos úmidos, aplique o passo 2 por toda extensão dos seus cios Evitando as raízes Massageia suavemente até perceber total penetração Deixa agir de 10 a 20 minutinhos Em seguida, enxerga abundantemente e finalize como quiser Então gente, eu vou estar usando esses dois produtinhos aqui Ele é muito cheiroso, tá? Muito cheiroso É, ele tem, o componente deles é Chilitol, vitamina E, queratina em pó e óleo de semente de uva Tá bom? É, eu vou estar usando esses dois produtinhos Eles são muito cheirosos, tá gente? Acho que isso aqui não dá pra abrir Mas ele é muito cheirosinho Tem um cheirinho super agradável, tá? Não é cheiro forte É um cheiro muito delicadinho Então, eu vou estar usando pra vocês Pra ver como que vai ficar esse cabelinho aqui, né gente? Tá sujinho Então hoje eu coloco ele Aí, bora lá ver como que vai ficar o cabelo Então, meus amores, eu tô aqui Dando a pausa do shampoo, tá? Esperando cinco minutinhos Eu tô com o shampoo no cabelo Pra poder enxaguar e aplicar a máscara, tá bom? Então, espera aí Dá um tempinho que eu já volto Então, meus amores Já deu tempo do shampoo, tá bom? O cabelo fica cheirosinho Agora é a vez da Da máscara Tá? Como eu disse, ela é de pão, fica bom? Então, ela é bem fácil de aplicar, né? Tirei o excesso de água que tava no cabelo Ó Ela é muito cheirosinha Muito cheirosinha Eu vou tá aplicando aqui No meu cabelo Tá bom? Olha, gente Também Senão não vai Olha só Ah Ops Ela é bem cheirosinha Então, eu vou tá aplicando aqui Vou tá enrolando Enrolando Tá? Bora lá Tchau Tchau Então meus amores Já lavei o cabelo Deixei o tempo máximo Que é de 20 minutos A máscara Agora eu vou estar finalizando ele Com o secar e fazer chapinha Tá gente Então ó Eu vou usar esse É É o Babai Volume Da Forever Lee também, tá bom gente Pra não deixar frizz É Ele é fluido termoativo Termoativado Deixa liso e mático Tá dizendo quanto mais liso fica Tá Pra todos os tipos de cabelo Então Eu aplico esses aqui No cabelo Tá Pra poder tá secando Tá bom gente Toda vez que eu faço Escova e chapinha Ou eu aplico esse aqui Ou o banho de verniz O living Tá bom Agora eu vou estar secando Pra vocês verem Como é que fica o cabelo Se fica com brilho mesmo Se não fica Se Isso é verdade mesmo Né Então Bora Com Deixantos Tchau 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 Então, meus amores, eu já sequei o cabelo, tá bom? Olha só, o cabelo tá cheiroso. E agora, eu vou tá fazendo a chapinha, tá bom? Liguei aqui, separar aqui o cabelo. Eu faço assim, gente. Separo aqui duas partes, né? E vou fazendo a chapinha, tá bom? E vou passar a chapinha agora. Já falando pra vocês, eu tô amando essa chapinha, gente. Amando mesmo, tá? Minha outra chapinha também, eu comprei na Pony Shop. Essa aqui também, comprando a Pony Shop. E eu estou amando ela, gente. Amando. Consegui fazer cacho. Mas, é isso aí. Eu vou fazer aqui, depois eu mostro pra vocês como que ficou o cabelo. Tchau. 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 Então, meus amores, olha o resultado dessa nanocristalização. Gente, o cabelo fica super hidratado, tá bom? Ele fica brilhoso. Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo. Mas, gente, o cabelo fica super hidratado. Hidratado, super gostoso, sabe? Se pegar assim, ó. E o cheirinho, então, né, gente? Nem se falha, né, meus amores? Ó como que ele tá. Ele tá gostoso, tá macio. Tá bom? Como eu disse pra vocês, é a segunda vez que eu uso esses, essa nanocristalização, tá? É o shampoo e a máscara da Forever Is. Tá, gente? Eu amei. Também já vou logo falando pra vocês, gente. Essa chapinha é uma maravilha, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri